Eita, eita, eita Mais uma kill change, mais uma kill change, mais uma kill change Kill change, fuck, let's go Meu Deus, eu não parei ainda, cara Eu vou morrer agora Eu não morri, meu Deus, que isso Que kill change foi essa, meu irmão? Nem apareceu a medalha, foi que eu tinha imposto Caraca, só agora, o que eu fiz aqui, meu irmão? Matei demais E aí, galera O Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de classes do Black Ops Cold War E hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma classe atualizada aí na Season 3 De Fa'at, cara Ela que sofreu aí duas atualizações seguidas Buffs, então é uma arma que vem sendo bem buffada aí Nos últimos updates E eu não tava testando ela desde lá do início da Season 2 Então eu resolvi testar, cara Me surpreendi bastante Essa arma tá bem melhor depois de todos os buffs que ela sofreu aí na Season 2 Reload E no Season 3, né E tá uma arma bem mais viável agora Ela tem um negócio chato que é o recoil dela Então várias das coisas que eu coloquei aqui é pra tá controlando isso Então já no primeiro acessório é eliminado o Socon Que você vai estar controlando 17% do recoil vertical Então acaba que não dá pra usar o silenciador por conta do recoil que ela tem E o eliminar Socon é o melhor pra tá usando ali na boca Aqui no canal de Ranger nas ARs, como eu sempre falo, sempre meta 100% de velocidade de bala E aqui no acoplamento mais um acessório pra tá controlando o recoil 16% de recoil horizontal e 6% de recoil vertical E aí junto com o Socon, cara Já fica bem mais fácil de tá controlando o recoil com essa arma aí Usando esses dois acessórios Carregadores eu uso o último pra ter bastante bala E tá recarregando bem rápido E na alça eu tô usando aqui Atilhas elásticas aéreas É meta aí pra tá mirando mais rápido Falando do dropshot E não tá tomando aquele flint Que é quando você toma tira a sua arma levanta, cara Então essa classe aí tá bem legal Cês viram o trechinho aí da gameplay na intro Então é uma classe que só não dá pra ir pra cima Pegar muitas kills É uma AR bem rápida E se você conseguir controlar o recoil com ela Cara, você mata demais Então o vídeo de hoje tá bem legal E cara, como a faca é uma das mais favoritas da galera Eu quero todo mundo deixar o likezão aí, cara Bora bater 300 likes no vídeo de hoje Todo mundo deixa o like Se for novo já se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nada do conteúdo diário de códigos aqui no canal E é isso, manos Valeu, falou E fica aí com a gameplay A bola da faca é que não dá pra usá-la com o silenciador aqui, né Porque como ela tem um recoil Meu Deus, eu não sabia que dava pra subir esses caras Como ela tem um recoil chatinho Vou ter que usar os acessórios pra controlar o recoil dela na boca E aí não tem como usar o silenciador Que é um negócio que te ajuda a ficar mais tempo vivo Agora ela tá um pouquinho melhor do que ela era na ociso anterior Porque ela tomou um buff Não foi o que ela precisava, porém Deixar um pouquinho melhor Vou jogar cookie arma Não sei, geralmente quando nerf uma arma é balanceamento Então eles buffam outras Mexem outras Só arrumar uma pra jogar depois da que tu joga mais Não nerfam, né Salvei tua vida aí, teammate Mano, realmente rola um nerf Igual foi com o da AK-74-1 Às vezes não precisa mudar Tipo A AK-74-1 tomou 3 nerfs Até ela tomar um que ela ficou um lixo Aí que eu fui mudar, mas Ela tomou nerfs e nerfs E ainda tava continuando jogando com ela É claro, mudava a classe Mudava o jeito de fazer as coisas que não dava mais pra fazer A gente perdeu a zona de conflito A arma ia ficando mais fraca Porém, a classe A arma Continuou muito com o Muito depois de vários nerfs ainda sendo usada Nossa, ele errou, eu errei Meu Deus, cara Meu fight foi feio Se a FAAC fosse Não tivesse tanto recoil e desse pra jogar com ela com o silenciador Ela ia ser a melhor AR do jogo Ela era Quem jogou no início do jogo na primeira semana A FAAC era a melhor Melhor AR Ela era igual ela era lá no Warzone Muito versátil Matava de longe Não tinha muito recoil Aí ela tomou vários nerfs em recoil aí Deu uma destruída nela Eles tão Tão bufando ela de volta Quem sabe Mano, se ela tomar um buff no recoil Já vai ficar meta já E aí não vai precisar usar O O O QGB aqui pra controlar o recoil aí Dá pra botar o silenciador aí Nossa, muito cara aqui Pedado reforçado pra tirar o recoil Eu não uso pedado reforçado nela Eu uso velocidade de bala Não uso força tarefa Ó, o 70 de velocidade de bala É o melhor nas ARs nela também A zona de conflito tá controlada Tá mais fácil de usar ela nessa silenciadora Que era na silenciadora Nossa, eu penei pra gravar com essa arma Nossa Nossa, foi o teammate que ativou isso aí Que eu tava dentro do bagulho E é trágico Ela tá macho de boa de usar O som dessa arma é uma bosta É no macho Som de arma Mano, vocês tem uma estara com som de arma Mano Eu nem sei o som da LC10 Que arma que eu mais tô jogando no momento É uma coisa que eu nunca parei ter que tomar Parece que tá boa É, no início a falar que era monstra de mágica Ela era igual ela no Warzone lá, mano Antes dela ser nerfada agora Eu não sei como ela tá lá Mas ela era Dominante, velho Não dava Ela matava de perto Matava de longe Era muito fácil segurar o recoil dela A gente perdeu a zona de conflito Agora ela é uma arma bem mais Tem bem mais habilidade Pra controlar o recoil Porque ela é, mano Puxa pra cacete, velho Nossa, ela é rápida Nossa, ela é rápida E olha que ela tá sem a coronha ainda A MP5, ela A Pharah, a galera tá upando pro Warzone, né Então, tão usando bastante A MP5, ela sempre foi uma arma fanfare Mesmo ela não sendo super forte É uma arma média ali Não vai te deixar na mão Dá pra jogar Se tu souber que ela não vai matar de longe Tu joga de boa com ela E aí a galera Sei lá, a galera Curte demais a MP5 Todo o COD tem, né A galera ama Ah, também tem um aqui Pra usar, mano A Pharah é muito por causa do Warzone Que ela virou a melhor arma de lana Olha esse brinde aí pra ti, cara Eita, eita, eita Mais uma que eu tinha Mais uma que eu tinha Mais uma que eu tinha Kill change Fuck, let's go Meu Deus, eu não parei ainda, cara Eu vou morrer agora Eu não morri, meu Deus Que isso Que que o Chen foi essa, meu irmão Nem apareceu a medalha Foi que o Chen foi Caraca, só agora, velho Que que eu fiz aqui, meu irmão Matei demais 21 Agora Também perde o nuque, velho Tem muito cara aqui Mas tem muito cara na minha costa Na real Na real Eu não sei muito bem Onde o cara tá Ixi, granadeira inimiga Preciso dar uma rotacionada Aqui, que os caras pegaram Granadeira Na zona de conflito E harper, eu acho Também Ixi, vetor inimigo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá sendo que o lugar fechado, velho Aqui é foda Meu Deus Eu tô vindo Meu Deus Que partida é essa, velho Caraca, eu tava nekizão Eu tomei um metal na cuca, velho Meu Mano, essa partida virou do nada, velho Goucura total Vou ganhar também essa parada aqui Segura aí, tio Segura aí Eu acho que o cara pegou o hard Também veio, tá que saiu meu ponto Vai daqui Tá, rapaz Ai, cacete Nossa, foi muito cara aqui, cara Acho que foi a que eu tinha que eu matei mais cara em sequência Gostando, mano É esse tipo de arma que eu gosto, velho Só não gosta dela no teu silenciador, velho Você sai bem até, mano Rápida, mata, rápido Só tem um recoil chato de caramba de segurar A gente vai pegar essa bagaça aí, time Eu quero ganhar Mano Mano, essa foi a jogada mais bonita que eu peguei nesse jogo Com certeza esse daqui vai ser o vídeo da F.A.A.C. da Season 3 Como eu não sei Eu peguei mais Dá pra pegar muita kill aqui, velho Já bem-vindo Quem for novo Já se inscreve aí Apreciando aqui uma gameplay que vai virar vídeo, hein Todo mundo que tiver no vídeo Deixa lá Tá mandando a live O outro versatis Será que dá tempo de... Não sei se dá pra pegar a nuke Mas dá pra pegar Mas tá aqui ainda Não, mas se inscreve que tá fazendo a boa Por que eu não sei se inscreve aí Vai virar aqui, senão não pode dar merda Vou para a região da tragédia ainda agora por cima dos caras. Eu não consigo ver nada. Nossa, 37 kills, meu irmão. Caraca, nem eu esperava. Olha essa aqui, ô cama. Pega! Pega aí, manito! Pega aí, irmão! Caraca, cantou para cima de ti, mano. Caraca, não parava de vicar aí, mano. Deixa o likezão aí no vídeo. E se for novo, já se inscreve aí para não perder nenhuma gameplay sana dessa aí, cara. Então é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, galera. Esse vai ser vídeo, mano.